Sublimei esse tecido, né? Com nylon 600 ou duratran, se vocês preferirem, é a mesma coisa. Fiz duas sublimações em folha A4, costurei uma na outra, tá? E fiz essa necessaire. Olha só que bacana, olha, uma necessaire simples, sem muita complicação, tá? Então agora eu vou fazer o passo a passo com esse modelinho aqui, vou fazer essezinho aqui pra vocês verem como é que foi, ó, mamão com açúcar. Então segura aí, hein? Bem, turma, pra gente transformar isso aqui, isso aqui, não precisa modelo, não precisa nada, tá? Então vocês já sabem, são duas folhas A4, tá? Fiz uma emenda, aqui, ó, emendei. Se não quiser, gente, vocês não precisam emendar agora, não, podem emendar até depois, fica mais fácil. Mas como eu tinha a ideia de fazer uma coisa e depois mudei, vocês sabem que eu mudo de ideia assim, né? Entendeu? Eu tinha uma ideia de fazer uma bolsa grande, mas achei que ela ia ficar muito comprida e estreita. Então resolvi, daqui, fazer duas necessaire, tá? Então o que eu fiz? Eu já tinha emendado, então não vou soltar. Se vocês quiserem, não precisam emendar aqui, tá? Fica até bem mais fácil de você colocar o zíper. Fazer o seguinte, eu vou soltar aqui pra vocês poderem entender o que eu tô falando na hora de colocar o zíper. Pronto, eu já soltei, tá? Então o que nós vamos fazer, ó, o zíper, esse zíper ametro, vocês podem fazer com zíper tradicional, não tem problema nenhum. Só cortem pra vocês poderem depois enfiarem o cursor, tá? Porque se vocês fizerem com o cursor já preso aqui, é mais complicado. Dá pra fazer? Dá, porque esse aqui eu fiz, mas é mais complicado. Então eu tô descomplicando o negócio. Então já sabe, duas folhas A4 aqui, tá? Que eu cortei o desenho. Passei, gente, ó, um pontinho de zigue-zague. Quem tiver máquina de overlock, passa um overlock, tá? Que querendo ou não, o tecido ele desfia, tá? O plástico não, mas o tecido ele desfia. A parte de sublimação é outra parte, tá, gente? Vocês podem fazer isso com tecido. Se vocês quiserem fazer com tecido, vocês podem usar, ó, 20 por 29, tá bom? Duas de 20 por 29, se vocês quiserem fazer com tecido. Aí eu aconselho vocês a usarem manta pra estruturar e aconselho vocês a usarem o forro. Aqui eu tô usando o nylon dublado, né, que é o nylon 600 ou Duratran, mais o tecido de Oxford, né? E fiz essa, esse desenho, tá bom? Então tem várias formas de você fazer a mesma coisa, só tô dando um modelo pra vocês. Então você vai pegar, ó, lado direito do zíper. Qual é o lado direito? É o lado que tem os dentinhos, gente. Esse lado aqui que tem os dentinhos é o lado direito do zíper. Então você vai pegar o zíper, ó, vai vir com os dentinhos pra baixo, o desenho pra cima, vai deixar aqui pelo menos uns três dedos do lado de cá e três dedos do lado de cá, vai vir aqui e passar aqui, ó, com o pezinho de pregar zíper, você vai prender aqui esse zíper, tá? Depois você vai fazer a mesma coisa do lado de cá, ó, lado direito pra baixo e você vai fazer a mesma coisa, vai prender aqui, ó, tá? Três dedinho pra lá, três dedinho pra cá, tá bom? Então vamos prender isso aqui. Gente, já ia esquecendo o pulo do gato. Esse vai ser o pulo do gato, olha só. Você vai deixar daqui pra cá, ó, uns três centímetros, mais ou menos, ó, uns três centímetros pra cá, três centímetros pra cá. Por quê, gente? Porque nós não vamos costurar o fecho aqui, ó, tá? Aqui, ó. O fecho não vai ser costurado nesse pedaço aqui, ó. Senão, não vai dar pra ele ficar pra fora, tá? Então, esse é o pulo do gatinho. Você vai começar a costurar o zíper, ó, daqui até aqui. E a mesma coisa você faz do outro lado. Ó, costurou. Tá? Você vai dobrar aqui. Mas só que você não vai costurar esse pedaço aqui, ali, ó. Você vai vir aqui e passar aqui, ó, uma costura aqui pra você bater esse fecho aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Você não... Aqui, ó. Eu vim até o final. Vou ter que tirar aqui, ó. Porque eu vim até o final. Tá? Esqueci e vim até o final. Não posso vir. Então, eu vou virar aqui, costurar aqui e vim costurando e parar aqui nos três centímetros. Tá? Bem, gente, ó. Ó, coloquei. Agora, gente, a gente... Passei uma vez o zíper, agora eu tenho que passar outra vez. Pra quê? Pra deixar o cursor aqui no meio. Tá? Ó. Isso aqui é chatinho mesmo de botar, gente. Aí. Gente, esse lado aqui tem que bater certinho com aquele ali, tá? E se ficar assim, ó. Passa, tira, bota de novo. Porque tem que ficar retinho. Se não, dá burro com trinta. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Tem que ficar aqui, ó. Certinho. Enfiou. Deixa ele aqui no meio. Agora, gente, nós vamos pegar dois pedacinhos de tecido pra gente fazer esse acabamento aqui no zíper, ó. Tá? Vamos fazer desse lado e desse lado aqui, ó. Esses acabamentozinhos. Olha, gente, o tamanho que eu fiz aqui foi seis por sete. Tá? Mas aí vocês veem o tamanho que vocês querem fazer, ó. Vou dar uma dobra aqui. Vou vir aqui, ó. Vou na máquina. Vou passar uma costura aqui em cima. Tá? Aqui, ó. Passar uma costura aqui. Pra segurar. Depois eu vou vir aqui, ó. Vou dobrar isso aqui pra dentro. Na máquina mesmo, gente. Dobrar isso também. Aí vou vir aqui, ó. E fazer aqui a dobra aqui, ó. Dobro pra cá. Dobro mais uma vez. E passo aqui a costura pra ficar assim, ó. Tá? Aí o comprimento que isso aqui vai ficar, aí vocês decidem. Tô achando aqui que ficou um pouco comprido. Ou posso aumentar aqui, ó. A dobra aqui. Pra não ficar tão comprido. Ó. Passo aqui o pezinho de máquina. Depois eu venho, fecho aqui. Fecho aqui. Faço a dobra aqui, ó. Passo a dobra aqui. Depois faço a dobra de novo. Passo aqui, ó. Em volta dele todinho aqui, conforme eu fiz aqui, ó. Passei em volta dele todinho aqui e fechou. Tá? Então, o que eu fizer aqui, vou fazer do lado de lá. Pronto, gente. Aqui, ó. Já coloquei. Tá? Os dois acabamentos aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui. Vou fechar aqui, ó. Deixa o zíper aqui um pouquinho aberto pra depois desvirar, ó. Vou vir aqui. Vou prender e fechar aqui, ó. Um pezinho de máquina. Pode prender direto, gente. Porque a gente desvira, pode desvirar por aqui, tá? Como não tem forno, não precisa deixar a abertura pra desvirar. Então, você vai vir aqui e passar um pezinho de máquina aqui, ó. Tá? Em volta dele todinho aqui, ó. Fechando aqui. Gente, aqui tá o pulinho do gato. Você vai botar isso pra cá e vai fechar aqui. A mesma coisa do lado de cá. Vai botar pra cá e vai fechar aqui. Tá bom? Bem, gente, já passei a costura. Vou vir aqui, ó, da linha. Vou dar três centímetros pro lado, três centímetros pro outro. E vou fazer aqui a chamada caixinha de leite, ó. Partir da linha, tá, gente? Três centímetros. Marco aqui a quina. Ó. O que eu fizer desse lado, faço desse aqui também, três centímetros. Ó. Opa! Não peguei na linha. Preciso pegar na linha pra poder marcar os três centímetros. Ó. Aqui. E desse lado aqui a mesma coisa. Três centímetros pra um lado, três centímetros pro outro. Posso marcar até com essa caneta aqui, gente. Que essa caneta aqui apaga com ferro, né? Ó. Também não vai aparecer três centímetros pra cada lado. Pronto. Agora, o que que eu faço, gente? Vou abrir aqui. Já tá aberto, né? Vou vir aqui, ó. E dobrar aqui, ó. Pegar esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. E onde tem a linha, eu passo uma costura. Tá? Depois venho aqui, corto. Tá? Retinho aqui. E passo um zigue-zague. Se você quiser, gente, pode vir aqui antes de você fazer isso aqui. Passar um viés aqui, ó. Colocar um viés aqui pra fazer um acabamento. Esse aqui eu não fiz, ó. Aqui, ó. Eu não fiz acabamento. Tá? Só passei o zigue-zague antes em toda ela. Então, nesse aqui eu vou passar o viés pra vocês verem como é que fica o acabamento por dentro. Aqui, ó. Vou vir aqui, faço um acabamento aqui, ó. Venho aqui, coloco aqui. E passo um ponto aqui. Ponto reto aqui. Mesma coisa que eu fiz aqui, faço aqui e volta. E quando cortar essa caixinha de leite, eu também faço. Só isso. Mais nada. Tá bom? Aí, turma, ó. Passei, ó. Tá vendo? Acabamento aqui em cima. Aí você vai até aqui onde você fez a caixinha de leite, tá? Não precisa ir até o final, não. Tá? Porque você vai cortar isso aqui e depois você vem e faz o acabamento. Depois que você fizer a caixinha de leite, você faz o acabamento. Ó. Então, a diferença é essa de acabamento aqui, ó. Uma tem e a outra não tem, ó. Tá? Fica mais bonito? Fica, gente. Porque tudo com acabamento assim fica mais bonito. Não tem nem o que discutir. Tá bom? Tira as linhas, os fiapos. Desvira agora ela, ó. Desvirar ela aqui. E a nossa necessaire de gatinho já está prontinha para ser usada. Ó. Aí aqui o que acontece? O feixe fica pra lá. Você tem que desvirar o feixe pra cá, ó. Ó. Pronto. Senão você não vai conseguir fechar. Faz aqui os cantinhos. Desvirando direitinho. Aqui, ó. Olha a diferença. Aqui, ó. Essa. Tá? Ó. E essa. Viu, gente? Rapidinho você faz uma necessaire. Ó. Muito dá elegante. Gostaram, né? Então, gente, dá like aí, compartilha. Você pode fazer de tecido. Ó. Mas eu fiz é na sublimação. Aí, ó. Minha sublimação tá dando certo, né, gente? Ó. Já é? Então é isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo lindo, ó. No coraçãozinho, ó. De todos vocês, tá bom? Eu fui. Mas eu vou. Tchau. 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 Tchau.